Minha casa será Uma casa de pensão Minha casa será Um pedaço do céu Nela estarão reunidos Adoradores Que só exaltam ao Deus Verdadeiro e fiel Minha casa será Reconhecida Como lugar de milagres E oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem Ti Minha casa será Reconhecida Como lugar de milagres E oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem Ti Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te receber Pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem Ti Pois a casa que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem Ti 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 Se a casa que um dia te receber